Estamos aqui a todo vapor com o ensaio nas férias com os alunos. Alguns alunos já estão viajando, mas tem alguns poucos alunos que estão ensaiando para o desfile de 7 de setembro. A quantidade de alunos é pouca ainda, então faço o convite para todos os alunos aqui do estado, do município, que queiram participar da fanfarra. Tem vagas para estar participando e o desfile de 7 de setembro está bem aí, então quem quiser participar pode estar vindo nos ensaios aqui no Pituchão. E as turmas são separadas por idades, né? Corretamente, são duas fanfarras, uma fanfarra Kids, que é só para alunos do ensino fundamental, que é da rede municipal, e os alunos maiores, que são da rede estadual. E ex-alunos também que participaram da fanfarra. E os equipamentos e roupas são disponibilizados gratuitamente? Corretamente, são tudo de graça, então só os alunos que queiram participar e vir nos ensaios. E o que é necessário para se inscrever? Tem uma ficha de inscrição, tem que levar para os pais estarem assinando, com nome, telefone, endereço, tudo certinho, e os pais, tem um grupo dos pais para estar inserindo no grupo. E tem algum prazo para essas inscrições? Não, está aberto ainda, quem quiser participar pode estar vindo aqui e fazer a inscrição da fanfarra. Aberta para todas as idades? Todas as idades, quem quiser participar. E eu estou com surga. E você já participou de alguma apresentação? Não, é minha primeira vez, só desfilei. E como que está sendo os ensaios? Muito bom. Eu estou gostando muito da fanfarra. E quantos instrumentos você toca? Toco dois. Você já participou de alguma apresentação? Já.